Cara, caiu no pé dele, velho. Será que ele estava emocionado ali? Não, acho que... Primeiro jogo, né? Acredito que você estivesse a mais tempo frequentando os jogos, talvez não estaria tão ansioso como ele estava hoje, mas... Cara, só tenho que agradecer, sabe? Um momento único e... Até fiquei um pouco emocionado porque ele lembrou do... O meu pai faleceu na sexta-feira retrasada, na sexta-feira do Corpo Boricius, então... Quer dizer, o quanto eu estou orgulhoso, eu tenho certeza que meu pai está lá de cima, vendo o neto dele estrando no profissional, e eu acredito que ele vai abençoar ainda mais e... Seguir a caminhada, porque a caminhada ainda está longa, ainda tem muita coisa para acontecer, mas com os pés no chão, trabalhando, sem querer fizer ninguém, com a humildade, tem tido para dar certo. Então, justamente agradecer ele por tudo. Você estava tão ansioso quanto ele? Quer dizer, ele não parecia tão ansioso assim, né? Pela preparação mental toda que o clube estava fazendo, mas você como pai? O ele parecia que ele estava mais tranquilo do que eu, do que a minha esposa. Ele, na verdade, ele passou uma tranquilidade para a família. Não precisou de psicólogo, teve o Abel que conversou com ele, o pessoal da comissão, mas, se conversando com ele em casa, ele passava uma tranquilidade, uma calma, né? Hoje eu comecei com ele antes do jogo, para mim o que ele estava fazendo, ele estava jogando videogame no celular. Então, daí dá para você ver o quanto ele estava tranquilo, né? Mas, eu e minha esposa, a família, todo mundo estava ansioso, todo mundo doido para ver ele jogar, mas, como já, a gente sempre fala como ele sempre fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Uma última. Quando ele arranca no contra-ataque final do jogo, quatro contra um, ele foi para dentro, ele não passou, foi forminha. Você vai puxar a orelha dele? Não. Ou faz parte? Tem que deixar ele à vontade para tentar fazer o jogo? Atacante é assim. Acho que, a característica dele é de ir para cima, a característica dele, não importa quem seja, se o zagueiro olha de cara ruim, se o zagueiro está chegando, pelo contrário, ele é um garoto atrevido, e a partir do momento de perder essa essência dele, de ir para cima, de fazer o que ele gosta, que é fazer gol, acabou ele. Então, não vou puxar a orelha, pelo contrário, vou dar os parabéns para ele, pela atitude dele, ter 16 anos, e ter ido para cima de três marcadores hoje, tentando fazer o, como eu falei, que a torcida mais gosta, que é o gol. Não veio, mas acredito que no próximo vai vir. Um beijo para a fã.